Forró com nós, a pisada original Sucesso meu parceiro PP Ferreira Tamo junto meu brother Um abração pra minha galera do Tocantins Galera de Minas Bora! Vem dançar o meu forró Chega pra cá, dança piseiro bom Piseiro bonito dançar E vem dançar o meu forró Piseiro bom, tô convidando você Pra curtir o nosso sonho E vem dançar o meu forró Chega pra cá, dança piseiro bom Piseiro bonito dançar E vem dançar o meu forró Piseiro bom, tô convidando você Pra curtir o nosso sonho Dança forró com a mulherada No sapatinho Só no miudinho, no escurinho Cheirando o cangote dela Rodado nela Corpinho de violão e cinderela E vem pra cá você também Vem dançar o meu forró Bora dançar Bora curtir Bora, bora Bora meu parceiro Que tá isso, divulgações É o meu divulgações Vem dançar o meu forró Chega pra cá, dança piseiro bom Piseiro bom de dançar E vem dançar o meu forró Piseiro bom, tô convidando você Pra curtir o nosso sonho Vem dançar o meu forró Chega pra cá, dança piseiro bom Piseiro bom de dançar E vem dançar o meu forró Piseiro bom, tô convidando você Pra curtir o nosso sonho Dança forró com a mulherada No sapatinho Só no miudinho, no escurinho Cheirando o cangote dela Rodado nela Corpinho de violão e cinderela E vem pra cá você também Dança forró Só no borogador Arrocha o nó E pode ter certeza Que aqui nessa zoeira Ninguém vai ficar o sonho Vem dançar o meu forró Chega pra cá, dança piseiro bom Piseiro bom de dançar E vem dançar o meu forró Piseiro bom, tô convidando você Pra curtir o nosso sonho Vem dançar o meu forró Chega pra cá, dança piseiro bom Piseiro bom de dançar E vem dançar o meu forró Piseiro bom, tô convidando você Pra curtir o nosso sonho Bora, Nayana Divulgações Minha galera de Francisco Badaró Bora Forró com nós A Pisada Original Mais um do meu parceiro, Pepe Ferreira Tamo junto, meu brother Isso é forró com nós, hein Bora, Nayana Divulgações Galera de Minas Gerais, tamo junto O perigo é de baladeira, é da zoeira Quando chega no forró, bebe e pica a noite inteira Ao som do paredão, ela rebola Faz cara de safado e mexe o seu corpo de mole O perigo é de baladeira É da zoeira, quando chega no forró, bebe e pica a noite inteira Ao som do paredão, ela rebola Faz cara de safado e mexe o seu corpo de mole Olha, olha que Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip O piriguete baladeira, é da zoeira quando chega no forró Bebe e pica a noite inteira, ao som do paredão Ela rebola, com as caras de safado e mexe o seu corpo de mola O piriguete baladeira, é da zoeira quando chega no forró Bebe e pica a noite inteira, ao som do paredão Ela rebola, com as caras de safado e mexe o seu corpo de mola Olha que piriguete baladeira, ela é da zoeira e curte a vida sem fronteira Olha que piriguete baladeira, ela é da zoeira e nem aí pra bagageira Olha que piriguete baladeira, ela é da zoeira e curte a vida sem fronteira Olha que piriguete baladeira, ela é da zoeira e nem aí pra bagageira Bora, salve, divulgações Magrela o som Equipe desmanteu É o de divulgações Ataílto do Paredão O estouradinho de São João da Cana Bravo Piauí Forró com nós A pisada original Bora dançar, bora dançar Esse é o som do meu rock no 9Z Sucesso do meu parceiro Pepe Ferreira Tamo junto meu brother Um abração pra galera do Tocantins Ela é da bagaceira, pensa numa mulher fuleira Ela ilude o meu coração E eu acreditando que ela tá afim Mas ela não dá bola pra mim Ela é da bagaceira, pensa numa mulher fuleira Ela ilude o meu coração E eu acreditando que ela tá afim Mas ela não dá bola pra mim Ela não dá bola pra mim Mas ela já bebeu whisky, tequila com limão Por isso muda a situação Joguei o chaveco nela, ela bebe, ela libera Ai não tem perdão Esfrega, 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 me pega e me joga no chão Esfrega, esfrega, me chama de seu cachorrão Esfrega, esfrega, me chama de seu cachorrão E, 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 e Ela é da bagaceira, penso numa mulher fuleira Ela ilude o meu coração E eu acreditando que ela tá afim Mas ela não dá bola pra mim Ela é da bagaceira, penso numa mulher fuleira Ela ilude o meu coração E eu acreditando que ela tá afim Mas ela não dá bola pra mim Mas ela já bebeu uísque, taquilo com limão Por isso muda a situação Joguei um xavaco nela, ela bebeu, ela libera Ai, não tem perdão Esfrega, esfrega Me pega e me joga no chão Esfrega, esfrega Me chama de seu cachorrão Esfrega, esfrega Me pega e me joga no chão Esfrega, esfrega Me chama de seu gostosão Me chama de seu cachorrão E, 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 oh, 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 oh Forró com nós A piçada original É pra tocar no paridão Pra estourar na internet O som do paridão Que todo mundo mexe É pra tocar no paridão Pra estourar na internet O som do paridão Que todo mundo mexe O roa E essa nó vem Bora Magralinho Tamo junto meu brother Bora Claudinho de julgações Bora Elza de julgações Marciano Alcântara Tamo junto Vou abrir a tampa do carro E deixa o paridão tocar Galera tá chegando E não para de dançar Abri a tampa do carro E deixa o paridão tocar Galera tá chegando E não para de dançar Desce uma caixa de uísque e põe aqui na minha mesa Agora eu vou beber o uísque com cerveja Desce uma caixa de uísque e põe aqui na minha mesa Agora eu vou beber o uísque com cerveja É pra tocar no paredão, pra estourar na internet O som do paredão que todo mundo mexe É pra tocar no paredão, pra estourar na internet O som do paredão que todo mundo mexe É pra tocar no paredão, pra estourar na internet O som do paredão que todo mundo mexe É pra tocar no paredão, pra estourar na internet O som do paredão, que todo mundo mexe Estoura aí meu parceiro, Emerson Paredão O estourado de bonito Bahia Guarretinha, pai e filho Organização Ramon e Cícero Bora! Vou abrir a tampa do carro e deixo o paredão tocar Galera tá chegando e não para de dançar Desce uma caixa de uísque e põe aqui na minha mesa Agora eu vou beber o uísque com cerveja Desce uma caixa de uísque e põe aqui na minha mesa Agora eu vou beber o uísque com cerveja É pra tocar no paredão, pra estourar na internet O som do paredão, que todo mundo mexe É pra tocar no paredão, pra estourar na internet O som do paredão, que todo mundo mexe É pra tocar no paredão, pra estourar na internet O som do paredão, que todo mundo mexe É pra tocar no paredão, pra estourar na internet O som do paredão, que todo mundo mexe Essa é pra estourar nos paredões de som, viu? É pra tocar, menino Bora! Ei, sanfoneiro doido Forró com nós A pisada original Olha quem nunca fez amor No banco de trás, faz, faz Porque é bom demais Olha quem nunca fez amor No banco de trás, faz, faz E é bom demais Forró! Bora, Deninha! Forró bem envolvente! Bora meu parceiro, Adaiuto do paredão O estouradinho de São João da Cana Brava Olha o amigo me indicou E agora eu tô fazendo Eu tô no veneno, eu tô no veneno As mina me procura para praticar E eu não perco tempo Vou logo ensinar O carro balançando O banco inclinando E o coro comigo E o vidro imbaçando Olha quem nunca fez amor No banco de trás, faz, faz Porque é bom demais Olha quem nunca fez amor No banco de trás, faz, faz Porque é bom demais Olha quem nunca fez amor No banco de trás, faz, faz Porque é bom demais Olha quem nunca fez amor No banco de trás, faz, faz Porque é bom demais Olha um amigo me indicou E agora eu tô fazendo Eu tô no veneno, eu tô no veneno As mina me procura para praticar E eu não perco tempo Vou logo ensinar O carro balançando O banco inclinando E o coro comendo O vidro embaçando Olha quem nunca fez amor No banco de trás Faz, faz Porque é bom demais Olha quem nunca fez amor No banco de trás Faz, faz Porque é bom demais Olha quem nunca fez amor No banco de trás Faz, faz Porque é bom demais Olha quem nunca fez amor No banco de trás Faz, faz Porque é bom demais Bora Nayana Divulgações E a galera de Minas Gerais Bora Claudinho Divulgações Bora Elsie Divulgações Marciana Alcântara Divulga aí Tu gosta da sacanagem Marciana Alcântara Marciana Alcântara